Realizá-los, bem provável que permaneça no pós. Olha o francês agora. Aí o Tomassoni, ele é um especialista de cavalo, vamos ver agora o público torcendo pra ele, tomara que... Cyril Tomassoni. Ele fique tranquilo e aproveite a torcida de competir em casa, o pessoal vai ficar bem feliz aí se ele ganhar uma medalha. Porque ele tem muitas chances realmente. No cavalo com alças, o francês. Uma proteção ali no braço, no masculino, essa proteção preta não é despontuada, no feminino não é permitido. A proteção, a proteção cor da pele. Bastava botar também cor da pele, né? Vai dificuldade também, né? Da pessoa comprar, vai ali no camelô rapidinho. Tá aí o Tomassoni. Como eu falei, vai realizando, olha, tantos exercícios que ele realiza em uma alça. O valor de dificuldade da série dele é bem alto. Olha que apresentação, hein? Olha que apresentação do... A pequena separação de pernas ali. Do francês. Não é nada que comprometa de forma definitiva. Isso numa apresentação em casa tem muito valor, né? Muito valor que ele tá fazendo aí. Aí o Tomassoni. Mais difícil do que a maioria dos atletas faz. Fica feliz, vibra. O público francês parece ficar feliz com todo mundo. Ficou tão feliz com ele quanto com os outros. Exatamente. Estão ali pela festa, estão animados, torcem pra todo mundo. Não ficaram mais felizes por ele, não. Não, torcida animada. Essa torcida hoje aí tá lembrando bem a brasileira por duas características. Uma pela festa e outra por não entender muito. Tá se passando, né? Mas tô brincando. Sabem muito. Como os brasileiros, inclusive. Foi só uma brincadeira. Tá ali, ó. O salto agora da Jasmine. Malé, da Áustria. O salto com pouca amplitude. Não vai ter uma nota de execução muito boa, mas uma chegada boa. Vamos ver qual o segundo salto delas. Tá em dificuldade interessante. Olha o Pacnilk já com 14,200 fazendo uma boa nota. Claro que ele é o primeiro do ranking porque foi a primeira nota. Mas foi boa, né?